Ficando. 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 Picando. E aí que uma requerção de partewear, então, você pode começar a fazer isso? Mas isso já foi feito. Mas, eu falei sobre isso. Mas, eu falei sobre isso, porque, eu fiz uma forma transparente, então, eu estou fazendo tudo o look. Então, eu estou fazendo isso. E, eu estou fazendo isso, e, eu estou fazendo tudo, então, eu estou fazendo isso. Mas, eu estou fazendo isso. E, eu estou fazendo isso. Então, vamos lá, vamos lá. godly looking border com a gente por aqui 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 o o s a 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 é muito simples, é um todo o trabalho de embroidery, é que vocês vão se sentir que todos os produtos podem ser mais mas é muito importante, é muito light-feita, vocês não vão se sentir muito e também é confortável, porque o organza é um muito brilhante, vocês vão conseguir um rm também, ok? Então, eu estou mostrando muito light-feita, isso é a walktarn all over, olha como, o organza é uma delícate material, isso também é uma delícate material, para que todos os produtos podem ser mais e não se sentir mais e não se sentir mais e não se sentir mais isso é tudo, 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 11,105, 11,105, isso é tudo, agora vamos começar a fazer com a cotton, e vamos ver com a cotton, a fãira, o que é a fãira, isso é muito grande, mas é muito grande, vindo para ter 1 chave, isso é muito grande, você vê que o pequeno, esse é um só branco, o qual vai ser, se fosse toda a fãira, pegada na fãira, E aí, como você pode fazer o preço, você pode falar sobre a coisa anterior. O que você pode falar sobre isso? O que você vai falar sobre a border? Isso é um chave de tachar e aqui um chave de run-stitch. E o mesmo chave de tachar, os chave de tachar. A border e esse é o sari. Este é um outro conceito. Isto também. C C C C C C C C o misto misto do toro gore o misto se você pode ver se você gostar esta é a chua de arshael essa é a multi color thread a gente tem que fazer vários coros e esse color é um pouco um 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 Old rose color hai Thoda-sa metallic finish This is the side 1085 1085 is the price 1085 is the price Acha portion And this is the side Ok The other one I'll show you This is the parcel Where many people This site had a great booking That is done This is the parcel A parcel e bhi revival cotton by cotton jamdani hai noakhali jamdani, 1750 is the price, 1750 is the price of this sari, firozi ka color hai, this is the archer portion all over the jungla kaam hai, meena ka kaam, yaha pe pink, green, or orange se kiya gaya hai, so it's a saffron kind of color and yes, this is the sari, okay, aur ek sari hai, this ka hain, aur ek color mein dikhaoongi, dono color dikhaana ho ga hai, phir last color joi, si concept ka, toh mein ye last color dikha rhi ho, bokut ye bright combination, iska dekhiye, ek firozi ho gaya aur ye ho gaya navy blue in color, archer portion mein dikhiye, e ito kut capture koreo, 2150, 2150, 2150, tino sari ka price range bhi alag hai, 2150 is the price of this sari, shon shundur dekhte hai, e ito shundur kore, jada school goers, jada office goers, shundur kore, jodi, pleet kore pooro, shundur dekhaabhe, a chal portion, 2150, right, next, e ito shi pooro noo dinne, shari, e ito makshaar pooro noo dinne, shari, e ito makshae, a ma taakum, a katshu, thakuma abul, e ito, e ito, a ma taakum, a dida, a dida jukhu, veng thoro noo shari, portin, e ito price hoche, 1590, 1590, is the price, a chal portion, gonga jumuna boder jaya, chahi, saith, e ito halka orange color, e ito rusty orange jaya, rusty orange, ar roputta dakhu, sige green color jaya boder, e ito, a chid portion, 2650 2650 2650 is the price of this sari His color is very beautiful A little gem color Across the street of pink and navy blue That's why this color is created In the potions, look at this Akshay is hand-oven And all over the sari This blue color will come The color combination is very bright Because here on the border You can also see navy blue and pink 2650 2650 is the price 2650 Next This blouse piece This is the blouse piece Yajaga archel potion And this is the sari The most beautiful part that I think is the border The border has a very contemporary look And the color is also very beautiful Mouse brown color All over the sari I will show this work And the white After the sari This is the sari I will show you I will show you I will show you Now Bem, olha tudo isso. Wow! Olha tudo bem, muito legal. A gente não sabe como isso, mas não tem um problema. Mas a gente tem um problema que o que a gente tem, é que a gente tem um problema, mas não tem um problema, mas não tem um problema, mas não tem um problema. Se inscreva no canal e muito bom. a hand-oven carvaveave a reverse portion também vamos ver com a reverse portion e this is the front portion ok, price of this sare is $3250 depois da sare é a boa parte it's beautiful vishon-shundur amaar irukum khub bhalo laghe pujur barite irukum glass sleeve a tua cara deep naked a tua blouse as the moth chain a gold chain a golden ornament a pasha a pasha a pasha a pasha a pasha a moth chain vishon-shundur look-takko shundur a pasha onward the sari a pasha vishon-shundur a galo a pasha a e-tero a pasha n-e-t-o a pash Mas se já está, não se pode fazer isso, mas se não fazer as coisas que não diso, se você não tem que fazer o que eu estou fazendo, eu acho que é muito bom. Então, eu vou fazer isso, porque eu vou fazer isso, não vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso para ele, colar uma boa parte, olha o que eu vou fazer isso, se você quiser falar com a textura, e aqui vai agir. com essa coisa, tem dois muito mushroomos, é esse é o último episódio, mas eu já fiz um episódio para não estar listo. Ok? R$3550. R$3550. Então a 여자ia que ele vai ver. R$3550. Agora você... R$3550 é o preço. Bom, vamos lá. E depois do que eu dou um produto, você tem que dar um produto, e esse preço vai ser muito bom. Olha, eu vou dar uma boa, e você vê que 3550 é o preço? Você tem que fazer isso mesmo? é que você não conseguiu? você não conseguiu, você não conseguiu, mas você conseguiu. Você conseguiu. Eu acho que você conheceu. Muito bem. Você conheceu. Aqui é muito branco, um painted taninho chão. É bem assim, essa linha é uma primeira verde. Olha só um cara. Entreprepreendente e pedir. Aqui é a primeira parte, o preço é de 1,000 vezes, 1,000 vezes de 1,000 vezes, 1,000 vezes de 1,000 vezes, 1,000 vezes, sobretudo, a chave potion coi blouse piece nae ae ga chique coi blouse piece nae ae ga corten cassari 100% corten cassari a this is the site ok to water tajabo on the three double five zero it or a price three double five zero hand oven rich actually that's a jabo ausha dharun dhekhti itary active shariya mi da kalam O que é, não é diferente, não é diferente. Mas eu acho que você vê como um peach colorado, você vê que você vê que você vê que você está bem. Você vê que você vê que você vê que você não está bem? É isso aí. Veshône, chevão, rongulho. 3,5,5,0 é o preço. 3,5,5,0 é o preço. O que ele ficou errado é um é o sujeito. É que ele ficou sem vermelho. O seu sujeito é um grande base de um sujeito. Ele faz parte de um jeito direito de estar. Em справедливо com alturas noisimas. 3550. Next. Combination, Hulu, Devong, Shubhuj, it adjusts, I don't know, kono color is shate, compare kora jaya na, kichu kichu color thakye na, kalo, rani, hain, ta pode ash color, rani color, ta pode Hulu, Devong, Shubhuj, ee rongu loo shabshomai, jo naapta bhalo lagar vishara madur ka chai. 4200, 4200 is the price, ya jaega border portion, vishun, shundur, and this is the boota. You will find all over, 4200, 4200, 4200, I'm okay to do all this. Corton based saari hai. Ek, 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 to ee da hai, ee jame na daura. Border ta dwara chwa? Ehe jare deux. . 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 Beautiful, vishon chundur dekhte. Olha a border dekhe, figure motif dekhega. E aqui tem baluchuri pattern. Baluchuri border não é, aqui tem pattern similar. Aqui está a chata. Aqui está a chata. Toshuri report, 100% tassel cotton ruch. E aqui está a chata. Handoven sari é 4500. Silke mark tag, handloom mark tag. A handloom mark tag. E aqui está a chata. Blouse piece não é. Aqui está a chata. Aqui está a chata. Aqui está a chata. Tassel cotton ruch. Porto 0000. Porto 0000. Porto 0000. E aqui está a chata. É a chata. Vishon chundur dekhe. Peaches orange color. Peaches orange color. Se você mesmo que falasse a sua sua Trimbre de selas radias de Olhos, você pode ver como esse trigo de selo. Tinto trigo de selo é coragem, mas o trigo é o se engano. Estamos fazendo a coragem de selo, ou seja, parece que seleciona coragem. Como dizendo que as coragem vão fazer uma forma que você use de ser coragem, e não é o KV, ele tem que receber a alí. Então, vamos falar sobre o que quer dizer para a gente. Vamos lá, vamos ver aqui um pouco. Qualquer uma escolha que você conhece a Angolistra a partir da report. A propósito é a co-cortem roja, o que é a price do sareiro? A price do sareiro é 4200. A preixão é uma de bordel-e-sareiro, não vai ver muito em Queso em Queso, vai ver com a fiada boa maneira. A color of the sareiro é USP E aí, você não vai conseguir com a blouse também, 4200, ok? 4200. Next. E aí, eu vou fazer uma coisa muito bonita, é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito bonita, eles estão mantendo sozântura aumentada para que eles possam aqui as bordas se olhar com o um do mesmo Então, vamos ver a single parte. Que coisa maravilhosa, temps uma이라ção. Isso é uma maneira maravilhosa. Muito bonito, tem inglês de novo vermelho. É um inglês de novo, e quando a gente vê uma linda prata, aí tem uma folha super Ultra e ali tem uma redação K้ara Olhe, olha lá embaixo, muito mais ligada, muito mais o que você que vai ver com você isso mas a 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 Putz. Ok? Prise of this sword is 5800. 5800. Que blouse piece éleira. Que blouse piece éleira. Next. Veja achele. Veja achele. Veja achele para o bornes. Veja achele. Veja achele. So isleira as iron. corte a barroquinto material de tessar corte nature ito a chute positive a eu vou ver com a vergonha só um pouco não 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 Yellow color E um pouco pink É um pouco Yellow, cream, purple And pink Floral motif Dusser cotton material E um pouco E um pouco Purple color Quis que price Vamos dizer $6,500 $6,500 Achele portion Pura esse trabalho $6,500 Double zero Iska hama Thora sa back portion Vih dikhana pasand Karengi Just see how Intricately It's Uh oven Hum Shundo rector shari Shundo rector wrong Ollo Shundo rector Amei bolu It is a Pink color Is blouse Poro Halka pink Kimba Jodhi hoye Thale E um Manei Ehi pinkta Nehi pinkta Thay que bright Pink E um Eta Huch Eta Abira Pink It is Take a Bright Pink Blouse Porte Paro Kimba Ehi Color Blouse Tumra Porte Paro Popul Shirt Six Five Double zero Okay Six Five Double zero Last A Duto Shari Rui Shari Second Last Shari 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 Ase Shari Shari Tuck Shari Shari Olha o valor aqui O valor, o valor aqui O valor aqui O valor aqui O valor aqui Olha o valor aqui Como aquela valor aqui Se�SS, o valor aqui R$625 Se verá, você está muito valor aqui um está a ser gol de nzele o dar o teu bom o o o o o o o o o 6, 2, 5 5, 6, 2, 5 6, 2, 5 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10 Sim, eu estou muito vendo essas pessoas. Eu estou muito bem. Eu estava muito lançando essa das designers. E quando você está vendo essas pessoas, nós ficamos muito bem, e nós ficamos muito desappointe. Porque você fica muito bem, porque você fica muito bem, e você fica muito bem, porque você fica muito bem, e você fica muito bem, Lácele, show-stopper saari for today's episode, a lemon-yellow color, a lemon-based color. Todos os colors, blue and white, and it worked very intricacy. como um trabalho que aconteceu no mundo e tudo isso nos conseguimos e tudo isso nos shows o trabalho de tudo o trabalho de tudo é um trabalho de tudo e não tem um um trabalho muito um trabalho muito um trabalho muito um 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 trabalho muito bem um trabalho muito É um combate de lehari. É um combate de um combate de um combate muito tradicional. Eu gostaria de ser bem doce, mas você pode ter não conseguido isso. Como você já viu, você poderia ter um combate muito bem feito. Você pode ter um combate muito bem, porque você terá um combate de 100% de um combate. O uso da cadeia é 7300. 7300 é o preço. Dê-se isso. Dê-se isso. Então, se você quiser comentar. Eu vou gostar de fazer.